Esse governo da esquerda não é nada, se Deus não permitir, Ele não fará nada, e se Ele fizer, é porque Deus permitiu. E nós temos que aceitar, saber que o tempo está perto, que a palavra está se cumprindo, o mal tem que reinar, então que reine agora? Uma comunhão com o Senhor é como um oásis no deserto, é como uma nascente debaixo da lagoa, que onde a pessoa que viaja passando para beber água até matar a sede, isto é lembrar do Senhor. Senhor, eu tenho dito, não fique acomodado no seu sentido humano, seja mais perto que o seu sentido humano, você esperar sentir para orar, você não vai orar, você esperar sentir para ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia, você esperar para sentir, bom, eu acho que eu vou escutar uma pregação agora, Agora, você não vai sentir vontade de escutar, você tem que sair do seu corpo e se tornar um pai severo, vai dizer assim, agora, tu Caetano, tu vai ler a Bíblia agora, sem ter vontade mesmo. Aí você pega a Bíblia e vai lendo, de repente aquilo vai te trazendo, como você está no deserto, é um oásis, é uma água, está entendendo? Coloca o hino, coloca o hino, você quer orar? Pega aquele hino que você sabe, que aquilo toca no seu coração. Eu gosto de escutar o oceano, somente instrumental, eu gosto. Ah, eu coloco aquele instrumental, o Caetano, velho, cai por terra. Ah, mas há pouco tempo eu já estou ali no chão deitado, orando e chorando. Cria técnica, você tem que ser esperto com você, aquilo que fala com você, aí você vai orar. Começa, assiste um filme bíblico, coisa boa, eu estava assistindo um filme bíblico esse dia, de Davi derrubando Goli, é um novo filme. E eu gostei, eu falei, vou fazer um trabalho em cima disso. E você olha aquilo ali, como foi bem feito, o irmão Brando chegou a dizer que os 10 mandamentos, aquele primeiro, foi inspirado por Deus, aqueles diretores. E você ali, você se encoraja, cria técnicas. Se você esperar sentir, você nunca vai sentir. Se você esperar sentir para fazer o bem para alguém, nunca você vai sentir. Se você esperar sentir o perdão, a hora que eu sentir, eu vou perdoar o fulano. Você nunca vai perdoar ninguém. Por quê? Porque aquele fulano talvez nunca merece, nunca vai merecer. Ele te fez o mal. E como é que você vai perdoar ele? Perdoa sem sentir. Perdoa porque é mandamento de Deus. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Então vai lá, Caetano. Pega você assim, vai lá. Puxa você assim, vai lá pedir perdão. Não era assim que nossos pais faziam? Minha avó pegava, pegava lá, conserta o seu irmão. Eu não recordo direito, né? É assim que fazia nós ficar abraçados. A irmã Cristina lembra. Né? Eu sei de pai que ia amar, pra fazer, ficar uma hora abraçado aí. Até que de repente, eu tenho uma cena aí que eu vi, gravado. O rapazinho já estava perdoado já. E a menina estava lá. E ele já estava fazendo carinho nela, já estava beijando ela. Mas o perdão nela não tinha descendo ainda. Mas uma hora desce. Então o perdão é isso aqui, ó. Coisa boa. Você vai lá e fala assim, ó. Te perdoa. Mas você não te perdoa de coração? Não, mas eu estou perdoando de mandamento. Vai descendo esse coração. Depois que você faz algo de bom, de repente fala, que coisa boa. Talvez o que falta nos crente é isso. Apavorado pelo novo governo que chega. Vamos orar, irmão. Entre a presença de Deus. Tenham tempo com Deus. Você vai sair da presença de Deus. Não, isso não é nada. Esse governo da esquerda aí não é nada. Se Deus não permitir, ele não fará nada. E se ele fizer, é porque Deus permitiu. E nós temos que aceitar. Saber que o tempo está perto. Que a palavra está se cumprindo. O mal tem que reinar. Então quem reina é agora. Se nós somos a geração, geração que subirá no rebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer parte dessa geração que subirá no rebatamento. Então precisamos entrar na sua presença. Para sairmos revigorados para nos encontrar com os problemas. Sim, um oásis no deserto. Revigorando, nos tornando. Quando temos sede. Deveria ser assim com cada adorador. Sede dele. Sede de Deus. É assim que cada verdadeiro adorador. Que eles anelam se reunir. Tem alguma coisa quanto ao companheirismo. Que é divino. É ordenado por Deus. É santo. Sagrado. E o justo tem sede disso. É claro. Nós ficamos ansiosos para chegar o domingo. Para estar perto um do outro. Para ver o irmão cantar. Irmã cantar. Quando um não canta. A gente fala. Ah, não cantou. Queremos ter esse momento junto. Isso aqui nos traz mais força durante a semana. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. Eu te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. 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 Porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos, meus olhos vêm molhar. Como um sinal que tu estás neste lugar. Perdoa-me. 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 Amém.